O que é isso? Yo yo Fisima Capa Corre na pescosa No boy Del outro lado moeda Limpa lágrima de rosto com mostra fraqueza Nigga camisa de Flávio e Keny O mundo estoura espanou conta a cabeça sem juízo Sabura me ainda lembra naqueles tempos antigos Tempos muda ma não gosta e eu me sol nas roots Rabas de fora darandoc e pão Virgen e brux Ou então crê-lo com nigueas F***ing bitch, talvez se a mídia conhecem mais ou menos feche Comédia sim, liga fralha lenda em cima aqui Coisas antes das que era assim, cima aqui, já não conforma E os dias deixam conges e vitórias Trampora de chuva, livrando de dor Basco, ganha falecido, samba, descansa Malesce o mic que está baça Tudo nhoz, não gemi, não tem que manter chico You know, bro, chance lisa na flow Vamos explicar, Macau mal, está para tudo cá Demorou, dançou Regra, vacilou, negas está fechou Já era, damas, chabe, dica de a negas Nunca prefiro evitar a mancha e mim só na matina Já me vi minha vida em casa está louca, menos está farto Felicidade em sua busca de 21 anos para tudo braco Seca um coisa e aquele outro Mediante sabe se meu, minha nega que está louco Está agora atrás de tudo o troco Tudo coisa, creta, soco Chote, ganhe na cubico, pronto, pega todo Homens está chorra, nega, menta, guarda Acumula tigra, venta, não comodo nada Fica atento, na tempo, é nega Observa veteranos no movimento digra Abrindo a alma, sentindo mudanças de karma De drama, para streets, bacana Não sou vida, mano, o tempo só acaba Na era de corpo e alma, streets de copo e arma Deus abençoando, é com este inimigo que me saluta Livrando de tudo o que as que creca banha a sepultura Mas o pior é que as fegueiras, a.k.a. amigos, a.k.a. inimigos na Rulandesa Pode tomar cuidado para morrer com xibu fraqueza Mas no cabo dorme, cabo resta Pouco, cabo contente acolhe Cabo deixa banho, aquele que resta tipo sol Na hora de controle, vem falar do próprio Palavras que te apoiam no menino, vira homem Desfruta de giro, graças àquele homem a mim está vivo Na dor segundo nos traga a vida de um amigo Malentendido, um dia bandido perde o flam assim Acredita só naquele, nada sem ser, é mobi A brinha alta, tem que mudar o rodicado Trago, streets, escane Não sou vida, mano, tempo só tacado É rabir de corpo e a Ziza, osco, fãs, esquila É mano, singa, cutelo, máfia Timor, firmeza